Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos entender o que é e como funciona a NUCOIN, qual é a vantagem de congelar suas NUCOINS no Nubank e como fazer dinheiro, como ganhar dinheiro de graça com essa moeda sem ser contando com a valorização ou a desvalorização desse ativo. Então, bora lá! A NUCOIN é uma moeda criada pelo banco Nubank que te permite, através dela, ter acesso a um nível de recompensas de acordo com a quantidade de moedas que você obtém. Além disso, a cotação dessa moeda, ela fica subindo e descendo o tempo todo, então você também pode fazer como se fosse uma mini operação lá, você compra em um determinado preço, quando o preço subir, você vende. Além disso, existe a intenção do Nubank de espalhar esse sistema de recompensas e a utilização do NUCOIN para outras plataformas e para outros parceiros. Então, existe a probabilidade do NUCOIN também futuramente ser negociado em outras plataformas. E a NUCOIN, ela é uma criptomoeda? Nesse momento, ainda não, embora o próprio Nubank a considere como tal. Então, como você pode ver aqui, eu estou no meu smartphone e se você clicar aqui nesse botãozinho do meio, você vindo na parte de cripto, você tem acesso aí à parte de NUCOIN. Ou seja, o próprio Nubank está considerando a NUCOIN como se fosse uma criptomoeda. Inclusive, ela roda na rede de uma criptomoeda. Mas, para que uma criptomoeda seja a tal, ela precisa ser descentralizada. Ou seja, a partir do momento que tem um órgão, como por exemplo, um banco, que decide o quanto será emitido, que pode bloquear operações, que pode fazer modificações nas regras do jogo. E isso significa que ela é centralizada. Então, por consequência, a NUCOIN, nesse exato momento que eu estou gravando esse material aqui, ela, embora seja tida pelo próprio Nubank como criptomoeda, oficialmente, originalmente, ela não é. Existe a possibilidade de você ganhar NUCOIN gratuitamente, mas nesse momento, vamos primeiro aprender a como fazer para comprar, adquirir ou, inclusive, vender a NUCOIN de acordo com as possibilidades. Então, basicamente, dentro do seu aplicativo, basta você vir aqui no cifrão, no dinheirinho, você vem aqui em Cripto, e você clica em NUCOIN, e aqui você vai ter o botãozinho para comprar. Você coloca Comprar, você seleciona uma quantidade de sua preferência, por exemplo, vou colocar aqui R$10, e eu clico aqui em Continuar, e ele confirma aqui a compra. Ah, e daí agora ele pediu a minha senha, coloquei minha senha, ele falou, a solicitação de compra está sendo processada. Infelizmente, na hora que eu estou gravando esse material aqui, a compra, tanto quanto a venda, não acontecem de maneira instantânea. Mas a venda, assim que eu tiver NUCOIN disponíveis para venda, eu posso fazer através desse botão aqui, Vender. Basta eu clicar nele, seleciono aqui a quantidade em reais, que eu vou colocar para fazer a venda. Nesse caso aqui, ele já adicionou a quantidade que eu comprei. Então, eu já tinha um pouquinho, vou vender aqui, R$11,26. Vou pôr R$11,26. Vou clicar aqui em Continuar, ou posso clicar em Vender Tudo também, nesse caso, vou clicar em Vender Tudo, assim não existe possibilidade. Ah, ele não está indo, olha. Bom, vou pôr aqui em Continuar. Em Continuar ele foi. E aqui eu cliquei em Confirmar, novamente ele vai pedir a minha senha. Aí, voltaram início, solicitação está sendo processada. E aqui você tem acesso a um gráfico de linha simplificado a respeito do preço da NUCOIN. E aqui está o preço médio, tá? Por unidade da moeda em questão. Uma outra pergunta que muitos podem se fazer, é se a NUCOIN tende a valorizar. E do meu ponto de vista, eu acredito que ainda é muito cedo para a gente afirmar isso, porque isso vai depender, de fato, de como o Nubank vai tratar a NUCOIN. Porque, por exemplo, na primeira semana de seu lançamento, o Nubank fez uma cagada avassaladora, assim, foi cocô para tudo quanto é lado. Basicamente, eles lançaram a moeda, a moeda começou a valorizar, valorizava, atingiu um pico muito alto, e daí eles falaram, não, está acontecendo muita compra e venda, a gente está aqui receoso, a gente não esperava que fosse acontecer isso. E pausaram as compras. É a pior coisa que uma empresa pode fazer. É pausar e impedir as pessoas de comprar e vender. Então, assim, foi uma cagada imensa, ninguém esperava por isso, foi um balde de água fria para todos os clientes, e um tapa na cara para quem estava falando bem aí do ativo, que ia ser um ativo revolucionário e tudo mais, pode até ser. Só que, se toda vez que a gente estiver diante e uma probabilidade de alto lucro, simplesmente o Nubank pausar, isso vai prejudicar demais os clientes. Então, a gente espera que essa questão não se repita, mas se a gente ver de novo isso acontecendo, vai esfriar. Simplesmente, o programa não vai permitir que a moeda valorize, não vai permitir que as pessoas obtenham lucro dessa maneira. Existe outra forma de fazer lucro no coin, mas, pelo menos com compra e venda, vai esfriar demais o mercado, tanto é que, na hora que estava subindo o preço, o Nubank congelou, logo em seguida, assim que eles liberaram, foi ladeira abaixo. O pessoal tudo começou a vender, eu fico com medo, né? Infelizmente, eles tomaram uma péssima decisão, e as pessoas ficaram receiosas de que o Nubank fosse tomar uma decisão ruim novamente. Existe uma possibilidade em torno da NUCOIN, que é você realizar o congelamento dela. Eu vou mostrar primeiro como se faz isso, e logo em seguida, eu vou falar a respeito dessas vantagens. Então, na sua tela inicial, você vai clicar onde estaria, né? No caso, a sua foto, se você adicionou, ou a imagem do seu perfil. Aqui você vai ter acesso à sua conta e tudo mais, e aqui embaixo vai ter a opção NUCOIN. E daí, você clicando aqui, ele vai carregar a questão do congelamento. Se você já tem alguma NUCOIN congelada aqui, você consegue realizar o congelamento nesse momento. Você já fez a sua compra, você pode congelar clicando aqui. Você clica em Congelar NUCOINs. Nesse caso, eu não tenho nenhuma NUCOIN aqui, mas é só você colocar o valor em NUCOIN que você quer congelar, e você clica aqui em Continuar, e o congelamento, ele é realizado. Só que esse congelamento aí, ele oferece algumas vantagens. Você não está congelando à toa. Para saber os benefícios que teremos ao congelar NUCOINs, ou quantos NUCOINs conseguimos ganhar gratuitamente, basta novamente a gente vir aqui no seu avatarzinho, né? Se você tiver algum, no meu caso, eu não tenho avatar aqui, você clica, daí você vem novamente aqui em NUCOIN, e daí, você rolando aqui para baixo, você tem acesso ao nível que você está nesse momento. Nesse caso, minha conta aqui está no nível 3, eu fiz mais por questão de teste, e aqui você tem acesso aos benefícios, né? Então, nesse caso aqui, especificamente, para cada R$1 que eu gastar, seja no meu cartão de crédito, débito, ou ainda comprando criptomoedas na plataforma, eu vou ganhar aí 0,02 NUCOINs, NCN, que são os NUCOINs. Eu também vou ter isso, a mesma coisa a cada R$1 gasto em criptomoedas, e eu vou ganhar um cupom de sorte a cada 50 NUCOINs congelados, tá? Então, esse daqui é o benefício nível 3. Mas vamos ver aqui o acesso a todos os benefícios. É só você clicar aqui, agora, sobre os níveis, o quanto você vai ganhar e o que você vai ganhar por quantidade de NUCOIN que você tiver congelado. Se você tem menos de 49 NUCOINs, você não ganha nada, você estará no nível 1, tá? Então, isso daí não vai fazer a menor diferença. Já a partir de 50 NUCOINs, aí que a coisa começa a ficar interessante. Cada 50 NUCOINs que você congela, você recebe um cupom concorrendo a um sorteio milionário. Eu não sei quantos milhões aqui eles estão oferecendo, não tem muita explicação nesse momento, talvez tenha no blog, em algum lugar. Mas, enfim, a partir de 50, você já estará no nível 2, você já começa a concorrer aí dentro do sorteio, e o mais legal de tudo é que a partir do nível 2, você já ganha 0,01 NUCOIN a cada R$ 1,00 gasto. Isso pode ser no seu cartão de crédito, pode ser também você passando no débito ou comprando criptomoedas no Nubank. Então, de 50 a 149 NUCOINs congelados, você está no nível 2. Já o nível 3 é de 150 a 749 NUCOINs. Daí, além da questão do sorteio, não vou nem ficar repetindo, a cada R$ 1,00 gasto, você vai ganhar 0,02 NUCOIN. Já o nível 4 vai de 750 a 2.499 NUCOINs congelados, e a cada R$ 1,00 gasto, você vai ganhar 0,04. Depois, temos o nível 5, ele compete entre R$ 2.500 a R$ 49.999 NUCOINs congeladas, e você terá aí 0,07 a cada R$ 1,00 gasto. Lembrando que é no débito, no crédito, ou comprando criptomoedas. Depois, temos o nível 6, que a cada R$ 1,00 gasto, você vai ganhar 0,30. Daí, já aumentou bastante, mas também é um valor considerável. É de R$ 50.000 a R$ 499.999, você tem aí de retorno 0,3 NUCOINs para cada R$ 1,00 gasto. E, por fim, o nível 7, que é o mais boladão, é acima de R$ 500.000 NUCOINs congelados. Então, para cada R$ 1,00 gasto, em tese, você ganha 1 NUCOIN. Além dos sorteios e tudo mais, toda hora vai estar concorrendo. Porém, aí que a porca torce o rabo. Você fala assim, pô, então eu vou ficar infinitamente gastando dinheiro, eu vou ganhar mais, e tudo não é bem assim. Existe um limite, né? E esse limite de lucro por mês, de ganho por mês em NUCOIN, são de R$ 2.112. Então, você vai ter que fazer a conta. Quanto vale um NUCOIN? Você vê quanto é que você está investindo, e, inclusive, vamos fazer essa conta aqui. Bom, então eu vou considerar aqui uma situação hipotética de uma pessoa que tem o gasto mensal de R$ 10.000, seja débito, crédito ou com compra de criptomoedas. Essa pessoa, então, ela está fazendo parte do programa. Então, começando pelo nível 2, que é a partir do momento onde você começa a fazer dinheiro com esse programa do Nubank. E o nível 2, então, ele exige a compra de pelo menos, e o congelamento de R$ 50 NUCOIN. Eu vou considerar o valor fixo do NUCOIN de R$ 0,1, ou seja, R$ 0,10. Então, R$ 50 NUCOIN vezes R$ 0,10, eu tenho aí um congelamento de pelo menos R$ 5, então, a cada R$ 1, que eu gastar, eu vou ter R$ 0,01 NUCOIN, ou seja, num panorama aí de gasto mensal de R$ 10.000, eu terei R$ 100 NUCOIN e, com isso, eu tenho, então, R$ 10 de, seja cashback, seja lucro, ou como você preferir chamar. Só que daí tem uma diferença básica aqui, tá? Você vai ter que considerar, literalmente, que essa rentabilidade não é de um investimento, porque se você for investir em fundo imobiliário, se você for fazer um stake de criptomoedas, se você for fazer qualquer coisa, você vai ter que pegar um valor e deixar aquilo parado, aquilo guardado. Você não vai poder ficar mexendo naquele dinheiro, você mexeu no dinheiro, mexeu na rentabilidade. Aqui não, é um valor daquilo que você já ia gastar mesmo, um valor daquilo que você já ia utilizar. Então, por consequência, você tem uma rentabilidade do que você gastou, que é um tipo de sistema que a gente não vê, ou até vê e chama de cashback, mas é bem interessante. Só que daí, eu estou considerando aqui o valor fixo do NUCOIN de R$ 0,10. Na hora de você fazer a sua conta, você vai ter que olhar certinho, ah, deixa eu ver aqui se vale ou não vale a pena. Olha certinho o valor do NUCOIN, para então poder fazer a sua conta. Então, nós temos aí uma rentabilidade aqui, considerando reais, final, de 0,01% ao mês. Ah, mas isso é muito pouco. Então, mas até mesmo na poupança, que é o pior dos investimentos que existe, o dinheiro tem que ficar lá. Aqui a gente está falando de uma coisa que você vai gastar. Então, a ideia é outra. Então, considerando o nível 3, você deixa congelado R$ 15, e você vai ter aí, com os meus R$ 10 mil gastos, você vai ter R$ 20, de lucro ou cashback ao mês no programa, considerando os valores fixos aí. Nível 4, então você tem cerca de R$ 40, no nível 5, você vai ter aí cerca de R$ 70 de volta, no nível 6, você terá R$ 300 de volta, e no nível 7, você terá aí cerca de R$ 1.000 de volta. Daí você pensa assim, pô, mas então eu vou gastar aqui R$ 100 mil, por quê? E daí eu vou conseguir aí ganhar R$ 10 mil. Não é exatamente isso, tá? Não é exatamente assim, porque existe uma limitação. Você consegue, no máximo, ganhar R$ 2.000, você consegue ganhar no máximo R$ 2.112, leia as letras miúdas, R$ 2.112 ao mês. Então, em tese, você gastando aí no nível 7, R$ 20 mil, você consegue, um pouquinho mais de R$ 20 mil, você consegue bater esse teto. Só que daí que vem o problema, né? O nível 7, justamente, você precisa deixar R$ 50 mil parado lá. E o que você tem que ter noção antes de tudo, é que o preço do Nucon, ele tanto pode subir, se subir tá tudo certo, tá todo mundo pronto pra ganhar. Se eu chegar e falar assim, eu tenho aqui um dinheiro pra você, você quer ganhar esse dinheiro? Claro que eu quero, né? Mas e se eu falar assim, beleza, ele desvalorizou 50%. Você tá pronto pra isso? Você tá pronto pra pôr R$ 50 mil, e de repente ele desvaloriza? Porque, ó, o máximo que você vai conseguir recuperar o mês, são R$ 2.112. E aí, como que funciona? Como que fica essa situação? Então, você vai ter que avaliar exatamente o quanto vale ou não vale esse negócio. Eu não posso responder por você, se vale ou não vale a pena investir em Nucon. Eu vou falar pra você o que eu penso a respeito. O meu perfil é um perfil arrojado. Eu sou uma pessoa que estou disposta a correr risco. Então, por consequência, eu já trabalhei muito tempo com o mercado das criptomoedas. Eu já vi moeda na minha mão desvalorizar 70%. Eu já levei golpe, já tive vários problemas. E eu consigo conviver muito bem com isso. Já sou experienciado nesse mercado, nesse aspecto. Então, pra mim, que tem um perfil arrojado, eu coloco aí, vou colocar um determinado valor maior do que eu tenho agora. E eu pretendo alcançar aí o nível 7 em determinado momento, utilizando como parte desse investimento pra chegar ao nível 7, o próprio lucro que eu obter oriundo desse espécie de cashback que eu estou ganhando aí do programa da Nubank. Então, no meu caso, pra mim, vale a pena gradativamente ir subindo esses níveis pra ganhar cada vez mais. E quando eu bater do teto que eu estiver ganhando aí 2.112 reais ou o mínimo que for estabelecido na determinada época, eu paro. Então, pra mim, nesse aspecto, vale a pena. Eu estou disposto a correr esse risco. Porque do mesmo jeito que esse ativo ele pode desvalorizar, ele também pode valorizar. Bom, e um outro ponto que você tem que levar em consideração é o período que o Nucoin ficará congelado. São 6 meses. Você está pronto para ter o seu Nucoin congelado durante 6 meses. Daí, de repente, começa a desvalorizar, começa a bater o coração forte. Você está pronto pra isso? Repetindo, né? Todo mundo está pronto pra ganhar dinheiro, pra fazer mais dinheiro. Mas na hora de perder dinheiro, vê seu dinheiro desvalorizando. e você não poder sair fora da operação, não. É qualquer um que estará pronto. Então, como funciona? Você congela o seu Nucoin durante um determinado período. Passando esses 6 meses, aí você pode ou vender ou deixar ele lá parado, que não teria muita funcionalidade, ou então, novamente, realizar o congelamento. Mas aproveitando que estamos falando de uma moeda digital, eu gostaria de te dizer que eu desenvolvi um treinamento que te ensina a fazer dinheiro com renda passiva, com criptomoedas, e também com o trade. Então, caso você queira conhecer, queira aprender o que é e como funciona, basta clicar no primeiro link aí na descrição e você vai ver que é um preço extremamente acessível. Mas agora, me conta que eu vou fazer questão de saber. Pra você, vale a pena ou não vale a pena comprar e vender no Nucoin? Negociar? Investir nesse programa de recompensas que eles estão oferecendo? Realmente vale a pena? Coloca aí que eu vou querer saber. Muito obrigado por assistir e antes de ir embora, dá aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente. Até mais.